E hoje eu vim resenhar o novo lápis Gimme Brown Plus Volumize em Pencil da Benefit Que é um lápis que tem textura em pó Uma textura bem interessante E vou aproveitar de quebra também mostrar o gelzinho 24 horas Que é um produto que eu adoro Que deixa a sobrancelha com acabamento super natural Então se você gosta de sobrancelhas bonitas, bem feitas e com aquele aspecto mais natural Você precisa ver esse vídeo Mas antes que eu me esqueça Coisinha mais linda da minha vida Lembra de deixar aqui teu joinha Se inscrever no canal se ainda não é inscrito Porque não custa nada e vai me ajudar muito Começo falando que ele veio aqui nessa caixinha E tem uma cartela de cores muito grande A minha é Warmy Light Brown, número 3 Olhando assim, parece que é bem marrom, né? Mas é um marrom mais acinzentado do jeitinho que eu gosto Benefit Gimme Brown Plus Volumize em Pencil Lápis para dar volume às sobrancelhas De um lado tem a escovinha, do outro lado tem a ponta do lápis Eu não sei a quanto tempo esse lápis está no mercado Mas eu fui no evento da Benefit Onde eu pude conhecer ele como se fosse um lançamento aqui no Brasil, né? Já deve ter uns dois meses Eu mostrei lá no Instagram antes Porque no Instagram eu consigo ser mais rápida do que aqui no Tube Tube Eu vou falar um pouquinho deles Ele é o primeiro lápis a combinar fibras e pó Fibras de mafumeira constroem volume instantaneamente Ele tem preenchimento de pó em formato de lápis É mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, né? Existem outros tipos de lápis também da Benefit que são ótimos Eu tenho mais outro tipo, né? Que é o Goof Proof Mas confesso que eu gostei mais ainda desse aqui Aqui no Brasil são 11 cores Gente, vocês não estão entendendo É muita cor mesmo, né? A minha, que é a 3, não é a terceira da cartela Tem a 1, 2, 2,5, 2,75, 3, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5,6 Dá para agradar de você que tem a sobrancelha mais clarinha Até uma sobrancelha mais quente Uma sobrancelha mais escura Tem para todo mundo O mais novo lançamento da família de sobrancelhas da Benefit Promove textura e volume naturais por 12 horas de longa duração Ele é a prova d'água e não transfere Além de possuir uma aplicação sem sujeira alguma e super fácil O resultado? Sobrancelhas mais cheias, naturais e que duram o dia todo Você pode afiar o teu lápis com apontador multiuso da Benefit Para ter melhores resultados Benedica Use com o Gimme Brown Gel para sobrancelhas Com um aspecto extra volumizado O que eu gosto muito nele, gente? Ele é um produto extremamente natural O lápis tradicional já é natural Mas ele, essa textura dele, gente Se você errou, você consegue esfumar ou com o dedinho Ou vir aqui com a escovinha dele E vai escovando Até ficar do jeitinho que você gosta, sabe? É uma textura muito natural E tem a fixação maior do que o lápis convencional Aí procurando na internet eu vi que o valor oscila, né? Mas é na faixa de R$179 Não é barato, mas ó Vai durar muita coisa Porque eu tenho um mini Que é da outra versão E que tá até hoje aqui E tô usando pra caramba Vou colocar o link na descrição desse produto Pra você não fazer confusão Porque como existe mais um tipo de lápis Eu tive até cliente minha que falou Não, eu tenho esse lápis Quando ela foi ver, era diferente Então vamos testar o Plus Volumize em Pencil Da Benefit Olha aqui a pontinha dele Parece um lápis normal Quando eu risco a minha pele Olha como esfuma com facilidade E esfuma, mas sem tirar aquele fundinho de cor Ele é super fácil de aplicar Você consegue aplicar de mais uma forma E eu vou começar então aqui fazendo os fios Desenhando aqui a base da minha sobrancelha Mas não quero que fique marcado Então vou dar uma esfumada com a escovinha Essa escovinha é ótima por sinal Eu vou voltar aqui a marcar Vou fazendo fio por fio Desenhando Conforme o desenho da minha sobrancelha E o movimento dos fios E vou escovando quando eu acho necessidade Se você quiser pode aplicar tudo de uma vez Esfuma só no final Mas como eu sou da linha bem naturalzinha Então eu vou preenchendo E ao mesmo tempo esfumando Inclusive onde eu não tenho pelo nenhum Eu senti que ele deu uma preenchida De uma forma natural Porque o tom está bem parecido Com o meu tom de sobrancelha É importante você escolher um tom próximo da sua sobrancelha E ao mesmo tempo que ela preenche as falhas Eu sinto que dá um volume Sabe? Bem do jeitinho que eu gosto Olha a diferença desse lado Para o lado que eu não fiz nada Muito grande, né? Vou aproveitar e usar também O 24 horas Que é o gelzinho Que eles recomendam Eu já tinha ele aqui em casa O meu kit da Benefit Não vivo sem E vou começar a escovar os fios para cima Para ajudar a dar mais volume ainda É claro que se você já tem um design de sobrancelha Ajuda, né? Mas se você não tiver também Já vai ajudar bastante coisa Olha como fica bem bonito O outro lado é um pouquinho mais falhado Nesse canto interno Vou fazer aqui também Para vocês verem Primeiro eu estou preenchendo tudo Vou fazer um pouquinho diferente Vou desenhando Vou preenchendo Fazendo fio por fio Capricho em todas as falhas Para não ficar nada falhado E agora no final Eu vou escovar, né? Vou usar a escovinha Para dar aquela esfumada E também deu super certo Usando só no final a escovinha Senti que faltou um fiozinho aqui Voltei E já vou vim com a máscara E um color Olha isso, gente Ficou lindo demais As minhas sobrancelhas Eu realmente adoro esse produto Queria muito mostrar para vocês É um produto que tem um ótimo resultado Para você que também é da linha mais natural Que não quer adotar procedimentos mais invasivos Ou que já fez algum tipo de procedimento Mas o resultado não te satisfaz Está com uma cor estranha Aproveita e coloca um produtinho assim Que vai te trazer um resultado bonito e natural Deixando sua sobrancelha mais volumosa Mais preenchidinha Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Lembra de deixar aqui o teu joinha Comenta para mim O que você achou desse lápis Qual você acha que seria a sua cor Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo